Onde foi que eu irei para merecer isso? Nunca imaginei que posso até chegar a esse ponto De você me humilhar, de você me desprezar Até olhas pra minha cara, dizer que não sou de nada Eu nunca fui um bom homem para cuidar de ti, baby Agora vejo que não mereço ter-te Baby, não me toque, fica longe de mim Eu já tenho dona, mas não te quero mais Baby, não me toque, fica longe de mim Eu já tenho dona, mas não te quero mais Eu já tenho alguém que promete cuidar de mim Que promete fazer feliz, quando estou com ela Eu agora não quero saber mais Do teu desprezo, do teu amor, baby De você me humilhar, de você me dispensar Até olhas pra minha cara, dizer que não sou de nada Eu nunca fui um bom homem para cuidar de ti, baby Agora vejo que não mereço ter-te Baby, não me toque, fica longe de mim Eu já tenho dona, mas não te quero mais Baby, não me toque, fica longe de mim Eu já tenho dona, mas não te quero mais Deixa-me em paz, não quero saber Dos teus desejos de estar comigo Por favor, deixa-me em paz Não quero saber dos teus desejos de estar comigo Aqui Baby, não me toque, fica longe de mim Aqui, baby Já tenho dona, mas não te quero mais Baby, não me toque, fica longe de mim Eu já tenho dona, mas não te quero mais Baby, não me toque, fica longe de mim Eu já tenho dona, mas não te quero mais